Música Senador Romero Juca assume a presidência nacional do PMDB. Comissão de Juristas apresenta esboço do projeto que reduz burocracia do Estado brasileiro. Brasil é o quinto país com maior número de mulheres nos presídios. E aluno deficiente em escolas particulares pode ficar isento de pagar taxa extra. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Desde 1988 foram editadas 4 milhões e 400 mil normas no Brasil. Isso incluindo a Constituição. Esse emaranhado de normas é que obriga o brasileiro a, por exemplo, ter que reconhecer firmas ou comparecer a uma repartição para provar que está vivo. Para reduzir a burocracia do Estado brasileiro, o Senado montou uma comissão de juristas encarregada de elaborar um projeto de lei da desburocratização. Hoje, eles apresentaram um primeiro esboço da proposta. Os juristas criticaram exigências como ter que renovar a carteira de identidade a cada 10 anos, apresentar título de eleitor para registrar um veículo no Detran, no caso de quem tem mais de 70 anos de idade, e comparecer ao posto do INSS para fazer a chamada prova de vida. Eles também defenderam a unificação de dados entre municípios, estados e governo federal. O objetivo é evitar que as pessoas apresentem o mesmo documento mais de uma vez em diferentes repartições públicas. É um grande avanço, ou seja, em que em qualquer balcão deste país, no serviço público brasileiro, o cidadão terá fácil acesso e fácil cadastro. Ou seja, dando o número do CPF ou o número da identidade, levantar-se-ão todos os dados daquela pessoa física ou jurídica. O Estatuto da Eficiência e a Lei Geral da Desburocratização tem o mesmo sentido, que é dar uma maior eficiência ao Estado brasileiro, poder dar maior facilidade para o cidadão no acesso aos serviços públicos, que é uma demanda da sociedade já há muito tempo, que os acessos à eficiência do Estado sejam cada vez maiores e aos seus serviços. E nós vamos começar a discutir aqui a estrutura global disso, como é que se encaixa essa ideia de desburocratização e de eficiência. Michel Temer não é mais o presidente do PMDB. Ele se licenciou do cargo nesta terça-feira. O senador Romero Jucá assumiu a presidência do partido e discursou hoje no plenário do Senado. Ele anunciou como os PMDBistas devem se comportar a partir de agora. Assumo o PMDB hoje por uma conjuntura. O nosso presidente, o vice-presidente Michel Temer, nos últimos dias foi vítima de uma série de ataques, de uma série de manipulações, sofismas, armações e agressões. E ficava numa situação difícil, porque ao mesmo tempo que é vice-presidente da República, com todo o poder institucional que tem, é também presidente do PMDB. E em tese, teria que descer ao debate, teria que expor posições e mais do que isso, teria que fazer enfrentamentos. Então, acho que o PMDB ganha com vossa excelência, assumindo a presidência do partido. Agora, creio que a saída do vice-presidente Temer da presidência do PMDB é uma ação tardia para disfarçar o indisfarçável, que o vice-presidente Michel Temer está há muito tempo articulando freneticamente esse impeachment. Eu era presidente da UNE, no processo do impeachment do Collor, e tentei ligar para o vice-presidente Itamar Franco. Sabe qual foi a resposta de Itamar Franco? Eu não posso atender e nem falar com o presidente da UNE, porque eu tenho responsabilidades institucionais como vice-presidente da República. E a saída está na regra, está na Constituição. Qualquer outra saída mirabolante, me desculpem, aí sim é golpe. Aí sim é golpe. Não, eleições gerais para todo mundo. Está na Constituição? Não. Todo mundo renuncia. Está na Constituição? Não. Não há nada mais grave para um partido político, principalmente um partido das dimensões e da expressão do PMDB, do que ficar alheio, do que virar de costas para o sentimento daqueles que o transformaram nesse grande partido. Eu, como vossa excelência aqui afirma, também não sei a posição que o PMDB irá tomar nesses fatos ou nesses episódios que nos aguardam. Espero que seja pela virada de página no país. Como presidente do PMDB, estarei em qualquer debate. Não vou descredenciar quem pensa diferente. Respeito quem pensa diferente. Agora, nós não vamos também aceitar ataques de descredenciamento. O PMDB não está pregando golpes. E assim é a democracia. E assim é o jogo democrático da maioria dizer efetivamente o que pensa e o que quer. Dois parlamentares mudaram de partido nesta terça-feira. O senador Fernando Collor trocou o PTB pelo PTC. E Zezé Perrella, que estava sem agremiação, filiou-se ao PTB. O Brasil é o quinto país com maior população prisional feminina. No período de 2000 a 2014, a quantidade de mulheres presas aumentou 567%. Esses dados são do primeiro relatório Infopen Mulheres, apresentado em audiência na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Durante a reunião, foram apresentadas as dificuldades do sistema prisional feminino e casos de presas em situação de violência. Nós temos 11.269 mulheres presas sem condenação. A gente está falando de mulheres que estão encarceradas sem terem um trânsito em julgado da sua condenação. E essas mulheres, elas poderiam responder em liberdade, poderiam estar respondendo em liberdade. Principalmente se a gente considerar que a grande maioria delas são justamente as pequenas traficantes e às vezes até usuárias de drogas que estão ali encarceradas. A falta do material de higiene. A higiene de uma mulher é muito diferente da higiene de um homem. Nós temos o ciclo menstrual a cada 30 dias. Elas não têm absorvente. Não é raro elas usarem o miolo do pão forrado com papel higiênico para servir de absorvente. Então, como enfrentar isso? O relatório do Departamento Penitenciário Nacional mostra que 27% das presas têm entre 18 e 24 anos. 50% possuem ensino fundamental incompleto. E 68% são negras. 54% das mulheres presidiárias identificavam-se como negras e pardas, ou pardas. Isso em 2013. O dado que a vossa senhoria trouxe é que, em 2014, 68% se consideram negras ou pardas. Nós também vamos ter que olhar um olhar especial sobre essa ótica de raça e cor. A senadora Vanessa Graziottin acredita que esse é um debate essencial para melhorar o sistema penitenciário brasileiro. A partir daí, a gente pode, inclusive, contribuir para que o Brasil supere essa quantidade gritante de problemas que tem em relação ao sistema penitenciário brasileiro. Porque é um sistema oneroso que pesa o Estado brasileiro e não é um sistema que recupera as pessoas. Ele faz piorar ainda a situação daquele que já está ali porque se envolveu em delito. A cobrança de taxa extra para aluno deficiente em escolas particulares pode ser proibida. O projeto que trata do tema foi aprovado na Comissão de Educação. A Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor no início deste ano, proíbe a cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência. Mas várias escolas não cumprem a legislação. Essa cobrança de taxa extra, no caso de matrícula de alunos com deficiência, além de extremamente injusta, no mínimo é ilegal. Porque constitui um entrave à inclusão educacional das nossas crianças e nossos jovens. O projeto aprovado na Comissão de Educação reforça a lei e determina que as escolas não podem cobrar taxa extra para matricular alunos com deficiência. Em caso de descumprimento, o estudante terá direito ao dobro do valor pago. Despesas com educação especial ficam a cargo das instituições de ensino e devem ser previstas antecipadamente. As escolas também precisam contemplar a educação inclusiva nos projetos político-pedagógicos. Nós recebemos inúmeras denúncias na Comissão de Direitos Humanos e aqui na Comissão de Educação. Uma brilhante iniciativa, o Sr. Romário, ele apresentou um projeto que eu já li detalhadamente, proibindo essa discriminação hedionda. Querer que a criança com deficiência pague um plus a mais, tanto na matrícula como na mensalidade. A Comissão de Educação aprovou ainda o projeto da Lei Geral das Olimpíadas. Para ter acesso a ingressos com descontos, os estudantes terão que apresentar carteiras de entidades nacionais ou locais especificadas na lei. O projeto estabelece que nos eventos olímpicos e paralímpicos, 4% dos assentos de todas as categorias de preços serão destinados a pessoas com deficiência e 2% para pessoas com mobilidade reduzida. Combate ao desmatamento na Amazônia Legal, uso de energias renováveis na irrigação e mais apoio para o agroextrativismo. Temas da reunião de hoje da Comissão de Meio Ambiente. A proposta que estabelece estímulos para o agroextrativismo faz alterações em leis como o Código Florestal e a Lei Agrícola, para permitir o incremento das políticas públicas voltadas para a atividade. O agroextrativismo combina técnicas extrativas e de cultivo, unindo o conhecimento tradicional e as adaptações aos ecossistemas regionais com as práticas tradicionais de cultivo. O desenvolvimento das atividades agroextrativistas é especialmente relevante para a Amazônia Legal, onde até 80% da área dos imóveis rurais deve ser destinada à reserva legal, o que faz premente a necessidade de incentivo à adoção de técnicas de manejo sustentáveis. Outro projeto aprovado incentiva o uso da energia solar na irrigação agrícola. O projeto altera a política nacional de irrigação em vigor desde 2013, estabelecendo prioridade para o desenvolvimento de pesquisas e sistemas de irrigação alimentados por energia fotovoltaica. Na parte de irrigação, essa alternativa de energia deve ser cada vez mais, por parte do governo, dada a oportunidade para que ela possa se desenvolver e com isso torna-se uma realidade, o que não é hoje uma alternativa viável. Os senadores decidiram também que o combate ao desmatamento na Amazônia Legal será a política pública que a Comissão de Meio Ambiente vai acompanhar este ano. Em 2012, os números do desmatamento atingiram o menor valor da série histórica, com 4.600 quilômetros quadrados de florestas perdidos. Mas esses números voltaram a subir entre agosto de 2014 e julho de 2015. Nesse período, a medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou quase 6 mil quilômetros quadrados de florestas perdidos na Amazônia. Já foram desmatados 413 mil quilômetros quadrados de floresta. É muita coisa. É quase a extensão territorial de toda a Bahia, de todo o estado da Bahia. É a extensão territorial da França, praticamente, que já foi desmatada na Amazônia. Isso é um crime contra a humanidade, contra a preservação da floresta, que é fundamental. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.